Bom, estou aqui com meus amigos Tomás, Daniel Junqueira, vamos falar um pouquinho do mercado, falar da confiança e falar da novidade, já posso lançar? Pode, pode lançar. Transmissão ao vivo da expulsão de Curvelo, com toda a cobertura, parceria do Netmanchador com a confiança, fazendo um negócio bacana lá, tá certo, para a gente poder botar o upgrade. Tomás, vamos começar pelo Tomás, que é mais velho ou você que é o mais novo? Mais velho. Tomás, conta aí, meu amigo, o que vocês andam fazendo aí rodando nesse Brasil afora? Jean, graças a Deus, boa tarde a todos, uma grande satisfação minha, pessoal e para a confiança, a Machador está aqui com você no Netmanchador, a gente que acompanha, que está sempre assistindo, já teve a oportunidade de ter o espaço junto com vocês lá, está hoje aqui, conversando de cavalo, realmente é muito gratificante. Graças a Deus, estamos rodando muito, fazendo leilão com um conceito diferente, você já sabe, né, a gente tentando inovar o mercado aí, pensando no comprador, nós criamos a confiança Machador, pensando em fazer um formato de comercialização um pouco diferente, pensando em facilitar a compra, a vida do comprador, indicar animais que realmente a gente acredita, que a gente gosta, que a gente acha que tem potencial, pode ser um cavalo de sela, uma doadora de pista. Se a gente acreditar, a gente vai indicar, a gente vai vestir a camisa e vai ter a nossa assinatura, que é um animal realmente de confiança. Com certeza, acho que é, foi um modelo que eu sempre acreditei de muito tempo até a Asa e vocês estão operando com muita qualidade. Daniel, meu filho, você vai falar pro Imerda fazer o aeroporto ou vai falar pro Imerda da confiança, você pode escolher, hein, como anda, nasceu o neném, Aluísio, primeira coisa. Tudo jóia, graças a Deus. Aluísio fugiu de mim, né, pra farear. Viajando muito, em prol do nosso cavalo, pode ter certeza disso. Com certeza, e lá, aeroporto, como é que tá lá? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom demais. E a confiança? Rapaz, foi uma novidade aí, uma surpresa pra mim, pros meus sócios, Tomás, Lulu, Luiz Felipe, que a gente veio com uma proposta diferente aí, tentando. A gente é criador, a gente gosta de tá mais junto com a pessoa que compra, com a pessoa que quer investir no nosso cavalo. A gente preocupa com isso, não só vender, todo mundo vende, mas passar coisa boa, eu acho que, não são poucos, todo mundo, todo mundo acha que a gente prioriza a qualidade, mas eu acho que um formato visando, vamos dizer assim, a comercialização mais fácil do nosso cavalo, pensando na pessoa que tá comprando, não no que tá vendendo. Tá vendendo e já tá ganhando dinheiro do mesmo jeito. É verdade. E acho que vocês conseguiram fazer um mix bacana, né? É. O pão com viés mais administrativo. Administrativo, né? O Luiz Felipe, pão é pão mesmo. É pão, né? Não tem jeito. A gente, cada um, a gente dividiu muito bem, graças a Deus, o pão toma conta do escritório lá, e eu, Tomás e Lulu, a gente fica por conta de rodar, selecionar os bichos, tá mais em contato com o criador mesmo. E acho que é importante que, além de ser o Lulu um criador experiente, chegou a cursar veterinária, né? Vocês dois são veterinários, né? A gente tem alguns clientes fixos, a gente dá assessoria de fazenda, de acasalamento, apartação de furral, diagnóstico, né? Então, assim, é pensando em unir mesmo o lado comercial, mas com técnica, dando suporte ao criador, com assistência técnica séria, que possa já dar um início, um pontapé com um pé direito. Esse negócio de pagar pedágio pra entrar na raça, isso não existe. Eu tenho um lema aqui, eu não acredito em técnica sem comércio. Não existe pra mim técnica, bom, a nível de campo. Técnica sem, técnica pra ser técnica, ela tem que ser acadêmica, que gera alguma coisa. Veio da porta da faculdade pra cá, ela tem que ter um viés comercial, né? Porque senão não tem sustentabilidade do que você tá fazendo, né? E acho que esse mix vocês estão conseguindo vender bem pro mercado. Por exemplo, é a proposta do Antimachador, vender conhecimento, mas conhecimento com gente que é baritada. Claro. Gente que tenha, né, pelo menos, dois pôr em Barça e o Fernando. Que que é isso? Se vocês dois são ruins, imagina um pão, velho. Tava até falando na mesa redonda, né? Sim, a gente conhece. Que a gente tem que ser aliado ao comércio. E aí, esse negócio de pedágio, realmente, já passou, né? Ah, não existe. Acho que a gente tá entrando na era da técnica. Com certeza. Não esquecendo o comercial, mas entrando na era da técnica. O que vocês acham sobre isso? Bom, a gente já falou disso na mesa redonda, a gente teve vontade de falar isso de forma informal ali fora, né? A minha opinião é a opinião do Daniel, é a opinião dos outros dois sócios que a gente tem na Confiança Machador. Eu acho, assim, que a parte comercial a gente precisa dela, a gente não vive sem ela. Como você produz e não comercializa. Não tem jeito de ser colecionador. Então, o que que a gente entra nessa parte comercial? Na parte de assessoria de fazenda, por exemplo, que a gente faz, a parte de acasalamento. A gente tenta acasalar um animal é somando qualidade. Certo. Tentando imaginar que o produto vai nascer melhor do que os pais. Como a nossa raça, uma raça muito nova. Não, e muito nova. A gente cruzando o bom com o bom tá sujeito a errar. Pra nascer o errar. Então a gente tem que minimizar esses... O grande problema do Machador é repetibilidade. A gente não tem uma consistência de acasalamento ainda, pra fazer uma repetibilidade do Nascimento. Exatamente. Então por isso que o irmão próprio do Nascimento... Não, até vem com a genética boa, mas a repetibilidade daquele fenótipo... É difícil de acertar, é difícil de acertar. Mas a gente já vai com... Eu acho que os garanhões novos... Eu chamo novos... Esses que estão assumindo aí a liderança do... Teorema, Galante... Teorema, Galante, Lotus... São cavalos que têm mães sustentadas. Exatamente. Filho da Saputi, filho da Onda, filho da Única. É, eles têm uma carga genética consistente, né? Exatamente. Aí você pega as éguas, já vem... Quer dizer, os cavalos que estão nascendo, vem uma geração nova de garanhão aí. Com certeza. Com certeza. E num dilema que a gente trabalha também, Que é o marcha com marcha. Cruzando marcha com marcha, vai vir marcha. E a consistência genética... A fruta não cai longe do pé, né? A gente... Não é por acaso que o animal nasce. Com certeza tem ali... E no nosso cavalo dá essa chance de nascer alguns indivíduos diferentes, né? Que não produzem. Mas aí a gente vai no sangue, né? Não, com certeza. Acho que direcionando isso... E lógico, pelo menos penso assim quando... Em alguns lados que eu consigo acasalar, né? Pensando que o cavalo tem que ser bom, tem que ser top, mas tem que ser comercial. Tem que ser comercial. Não adianta ser só... Eu gostar, né? Eu gostar e tal... É o que a gente tava falando, né? A gente tenta aliar ao indivíduo de qualidade que vai somar dentro do criatório e você tem que pensar se ele é comercial ou não. Com certeza. Eu acho que aí volta de novo... Você tem que escoar o produto. E como é que tá indo aí? Vocês fizeram um leilão esses dias, não foi? É... O leilão principal de vocês... Marcha com marcha. Marcha com marcha. Marcha com marcha, que é o lema, né? A gente acabou de falar. Graças a Deus. Como é que foi o resultado dele? Cara, graças a Deus mesmo. Foi muito bom. A gente sempre almejou colocar animais de qualidade pra ter um leilão com esse nome. Compre um leilão no marcha com marcha. Então lembrar desse... Marcha com marcha, entendeu? E graças a Deus deu muito certo, deu um faturamento de quase um milhão e meio. Que não é fácil, né? Nossa! E num formato... E num formato... E num formato... Diferente, né? Que a gente faz ele... Vamos dizer assim, no modelo online ele fica uma semana no ar. Mas animais criteriosamente selecionados por nós. Nós rodamos exatamente de norte a sul. Aliás, isso até hoje... Bem novidade aí, né? Mas até hoje foi o modelo da confiança, né? Vocês fazem uma semana, fica no ar. No ar. Faz o encerramento. Isso. Mais vocês irem nos historiários dos animais. Todos os leilões que a gente fez. Tirando o melhor possível, né? Com certeza. Todos os leilões que a gente fez. Rechaçando aquela... Aquela cultura que existe no marchador que o leilão online... É leilão de descarte, né? É. E não é. Não precisa ser. O formato leilão não tem nada a ver com a qualidade de produto. É. Leilão é leilão. É só a forma de comercializar que para quem tá fazendo leilão é mais barato. Hoje em dia ficou muito caro. Às vezes a gente ir no canal. Às vezes... Ficou caro. Não é barato. É caro demais. Não ficou, não. É caro. É caro. Muito caro. E isso viabiliza também. Não deixando de cair de qualidade. É o principal nosso. O povo fala... Ah, leilão online. Leilão online é leilão refugio. Não, não. A gente tem uma forma nossa de comercialização que é online. Mas o online é o que? É no telefone. É no boca. No boca a boca. A gente rodou de norte a sul para selecionar os animais. Fomos muito criteriosos. Graças a Deus. Agradecer também aos parceiros que cederam esses animais para a gente. Vai vir... Vão vir muitos outros desses leilões. Contando com a sua parceria. Né? Vamos lá. Mas e aí? Qual o projeto futuro que a gente vai pensar? Além dos nossos, né? Depois vamos contando devagarinho. Nos novo programa já tem esse fim da turma. Será que a gente pode contar ou não, Tomás? Só uma palhinha pra turma? Então vamos lá. Vai dando uma palhinha. Rapaz. A gente vai começar a mexer com a pós-venda aí. Entendeu? É... Inovando. É... Eu vou falar por alto depois. Daqui a pouco o povo vai chegar no mercado. A gente... É novidade. É novidade. É novidade aí. Pra garantir essa pós-venda. Entendeu? Não é só vender ou depois... Ou vender ou garantir que o animal vai chegar até na casa do comprador. Do jeito que ele imaginou. Certo. Entendeu? Não do jeito que a gente fala. É... Desculpa vocês. Fala um pouquinho mais. É pensando num pós-venda mesmo. De garantir que o animal vai chegar do jeito que o cliente viu ele quando viu o vídeo no leilão. Exatamente. O que acontece com o mercado hoje no Machado Doce é que o leilão acaba hoje e amanhã vai passar só do cara que organizou. Exatamente. É. Eu falo de todos nós. O povo fala assim, ah, você tá tirando, você tá vendendo o animal, você tem que tirar da minha casa. Não é. O giro do nosso cavalo é muito grande. Nasce animal na propriedade de todo mundo e a gente tem que ter esse giro. Não adianta nada a gente vender só com o intuito de vender e deixar o animal na... Não é isso. O parceiro às vezes, ou quando compra 50% ou 100%, é melhor atender ele com o animal no estado físico bom, dá uma credibilidade na nossa venda. E isso vem um aplicativo por aí, hein. E acompanhar isso, né? Isso aí. A gente quer acompanhar isso. Com certeza. É um suporte ao cara. Acho que isso é... Acho que o cara, desde o momento que ele for comprar um animal conosco, ele vai ter... O animal entrar no caminhão, ele vai saber onde é que ele tá andando. Top lá. Tem um mapinha aí. Isso é que é o bacana. Inovação sempre. Gente, casezaço. Jean, obrigado pela oportunidade. A gente tá junto aqui. Meu amigo particular de muitos anos. Agarrado e misturado. Tamo junto. Então, começo da parceria, numa parceria maior que vem por aí, com certeza, da Confiança, Discussão de Corvelo, estaremos juntos lá. Eu posso fazer um merchan? Lógico, deve. Tá no ar, terceiro leilão Criação Aras Morada Nova. Isso aí, moçada. Ah, é. Não deixa de acompanhar, não. Flávio Gutiérrez, doutora Cristiana. Flávio Gutiérrez, doutora Cristiana Gutiérrez, parceiros, nós da Confiança Abaixador. Estão com leilão de muita qualidade. Acaba? Acaba terça-feira. Terça-feira. Beleza, então. Confere lá. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha que tem qualidade. Eu vi lá topo. Tá top. Pode pescar e ligar pra esse povo. É isso aí. Liga pra mim também que eu me conheci, eu ligo. O leilão tá tão bom que até a Confiança comprou. Até a Confiança comprou. Até a Confiança comprou. Então tá bom. É isso aí. De criador pra criador. Obrigado por tudo aí. Valeu, irmão. Valeu, Jean. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.